Fazer uma entrevistinha aqui com meu amigo Jefferson. Jefferson, parabéns pela sua apresentação. Esse é o Jefferson Teclado. Ele toca esse teclado aqui, ó. E fez uma grande apresentação. O que você achou do movimento? Foi bom? Gostou da peça? Foi, foi muito boa. O movimento foi esperado. Um cantor igual a você cantando também só tem que dar pessoas, né? Parabéns, meu amigo. Feliz Natal de um ano 2014 com muita saúde pra você alegrar essa gente de Mituba. Parabéns. Muito obrigado também. Obrigado a você. Obrigado ao povo que apareceu aqui. Fecha de saúde bonita. Pessoal, estou ligado em todos. Estou muito bom com as suas apresentações aqui. Mituba merece. Você canta mais em algum lugar, Jefferson? A gente trabalha em barzinhos, restaurantes, festas de acabamento, aniversário. Você pode dar o seu telefone aí que eu vou jogar você na internet. O telefone residencial é 3255-245 e eu tenho o celular 9602-8552. Ok, minha amiga. Grande cantor aí, o Jefferson dos teclados e voz. Muito obrigado. É um grande profissional e com certeza ele não vai ficar parado. Com certeza. Ele trabalha na saúde. Trabalha na saúde, né? Na Secretaria de Educação. Ele trabalha na Secretaria de Educação e ainda toca esse grande teclado aí, pessoal. grande profissional. Então fala. Muita saúde, meu amigo. Obrigado pela sua entrevista, tá? Eu também, obrigado. Ok. A gente vai iniciar. Ok.